Fala galera, aqui é o David do Ceará, estou passando aqui para agradecer o pessoal da Moto Brechó, ao Adalto aí, que fiz um negócio com eles no consórcio e hoje estou aqui, recebi a minha CRF250F0, um sonho para muitos e graças a Deus a gente conseguiu. Agradecer também ao Alan, que é o cara que administra tudo dos consórcios da Moto Brechó e somente agradecer eles por ter realizado esse sonho de adquirir a minha Moto Zero. Então, vamos fechar o negócio com a Moto Brechó, que é confiável e você vai realizar o seu sonho também. Obrigadão aí, valeu! Salve, salve amigos do canal, estamos aí para mais esse vídeo. Aqui atrás de mim tem uma MXF250RX 2019, estamos pedindo R$ 18 mil. Veja as novidades que nós temos, entra no nosso site www.motobrechocomxo.com.br e veja lá todo o nosso estoque. O estoque sempre está atualizado, sempre tem novidade. Uma outra coisa também, antes de sair no site, primeiro entra no Instagram. Nosso Instagram é motobrechocomxo1 e também temos o nosso site, que é uma revista online. Todo dia tem matéria nova, todo dia de segunda a sexta, que sábado e domingo quer andar de moto. Então, esse site chama Motorride, www.motorride.com.br Hoje a gente vai falar de uma coisa bacana, sabe? Se você gosta daquelas motos R$ 450, mas quando vai adquirir as motos, os preços estão bem salgados, porque as motos hoje em dia, uma R$ 450 hoje de média em torno aí de seus R$ 80 mil. É basicamente isso aí que vai estar uma KTM hoje, entre R$ 75 mil e R$ 80 mil, R$ 85 mil. As Rusk e Varnas, tudo para cima de R$ 80 mil. Então, eu vi um negócio bem interessante na internet, tá? Eu sigo um Instagram do importador da, como se fosse a MXF dos Estados Unidos, chama GPX. E lá na GPX, eu vi uma moto 450, basicamente muito parecida com a moto MXF 300 RX. Muito igual, essa motocicleta, agora o pessoal vai dar uma babada. Essa motocicleta nos Estados Unidos tem como emplacar, que é muito legal, tá? E o motor, basicamente, que eu vi, é o mesmo motor da 300. Muda alguma coisa ou outra, mas você vê que é coisa bem pequena, que o fabricante é o mesmo. Eu acredito que com o grande crescimento que a MXF está tendo em todo o Brasil, as motos estão vendendo muito bem, está tendo uma aceitação muito grande, eu acredito que futuramente a MXF traga essa motocicleta para ser comercializada aqui no Brasil. Ah, mas por que você está falando isso, Adalto? Por que ela, com o queijo, a faca e o queijo na mão, né? Porque ela já tem o produto, ela já importa, já sabe que o produto é bom, que é durável. É só ela homologar o 450 e trazer a moto aqui para o Brasil. Ah, existe mercado para essa moto? Sim, tem muitas pessoas que gostam de andar de 450. Inclusive eu, eu gosto muito de andar de 450. É um mercado que está com uma lacuna ausente, né? Não tem motos 450, bem pouco, tem muita gente que gosta de andar. Eu tenho até um rapaz conhecido aqui de resente que tem uma KTM 450. Ele prefere andar na 450 do que na 250, porque realmente a moto tem muito mais torque em baixa, você briga pouco com a moto. E quando você quer acelerar também, você vai acelerar e vai ter um motor 450. Tem até o rapaz do site moto.com, o Raul. Ele acabou adquirindo uma KLX através de alguns vídeos que nós fizemos. Foi o que eu falei. Se você acelerar meio acelerador, você vai estar andando de 250. E se você acelerar um acelerador inteiro, você vai estar andando 450. Então, tem o dia que você está afim de andar 250, é só acelerar metade da moto, irmão. Não tem problema. E no dia que você estiver com aquela disposição, com aquela vontade mesmo de mandar a mão, é só tacar tudo. Eu vou botar agora aqui umas fotos dessa motocicleta, que vocês devem estar doidos para ver, para conhecer a moto, que realmente é uma moto diferenciada. E, como eu falei, ela tem uma diferença que aqui não tem. A diferença é que lá nos Estados Unidos emplaca essa moto. Então, muitas pessoas andam em parques estaduais, conseguem andar em via pública. E isso é muito interessante. Isso aí poderia acontecer aqui com a gente também. Sei que vai depender de muita coisa. A legislação no Brasil nada é muito fácil. Se você quer ser um empreendedor no Brasil, você tem que ser um ninja, porque aqui é difícil. O cara, para se fazer aqui nesse país, o cara tem que ser fera. Mas é isso aí. A gente está aí. Vamos que vamos. Vocês vão ver as fotos agora. Lembrando que nós temos consórcio para todas as motos off-road. Todas, sem exceção. Temos todas. Então, está afim de adquirir uma moto off-road. Você vai ligar para o 249-8805-2663. Vai falar com o Alan. E ele vai te passar todas as propostas, tudo via WhatsApp, bem desenrolado. Adalto, eu moro no Pará. Tem algum problema nenhum? Eu te atendo aí. Eu moro no Rio Grande do Sul, sem problema. Adalto, posso fazer o consórcio com você e comprar aqui no Manelzinho da Esquina, porque ele tem a moto à venda? Claro, você deve comprar com ele, com certeza, para você cada vez melhorar o comércio da sua cidade e da sua região. Você tem que fazer isso. É outra coisa. Nós temos peças. Enviamos peças para todo o Brasil. Já é outro telefone. É o 249-887-80200. O que não tem aqui, a gente manda vir de fora. Claro que pagando todos os impostos, fazendo tudo legal. É isso aí. Então, curtir o vídeo, deixa aquele like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É isso aí. Até o próximo. Vou ver se eu consigo fazer mais dois vídeos essa semana para a turma aqui. Valeu, valeu. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.